Nós vamos conversar agora com o Cleito, ele que é o centroavante aí do União, essa tradição do futebol de Itaió aí, esse clássico, né? Terminando empatado, Cleito aí, você aproveitando as oportunidades, fazendo dois gols aí, garantindo um empate para a equipe do União. É, um jogo muito difícil, onde a gente teve a traje para cá por duas vezes, só que como eu já disse antes, a gente buscou, correu o tempo inteiro e com muito esforço e determinação a gente conseguiu buscar um empate, que é muito importante, já que nós é o mandante para essa primeira partida, mas que em casa o resultado negativo era péssimo para a gente. Conversar agora com o treinador do União, quando se fala de União, sempre é um jogo bom, um espetáculo e surpresa também aí, né? A equipe do União perdendo por 2x0, buscando esse importante resultado, né? É verdade, a equipe do União é uma equipe de muita luta, de muita garra, né? Passou com muita dificuldade para a fase agora do mata-mata, a gente teve um jogo muito duro aqui contra a equipe do Aurora, lá em cima na Papanduva também foi bastante complicado para a gente conseguir a classificação, e hoje a gente, apesar dos desfalques aqui, sabia que tinha condição de fazer um bom jogo. A gente começou um pouco desligado, tomamos um a zero muito cedo, equilibramos no primeiro tempo, no segundo tempo veio o castigo logo a um ou dois minutos, talvez, no segundo tempo, e aí a equipe se agigantou, foi para cima, buscou forças onde não teve, machucou o zagueiro, o Nino, apesar de machucado, conseguiu cumprir com a parte dele, fez a parte de liderança, de capitão que ele é, e a molecada quando entrou deu conta do recado, a gente buscou o placar, dois a dois, é um placar que ainda favorece a equipe do Atlético, pelo fato de jogar em casa e ter o gol feito fora de casa, então é uma boa vantagem para a equipe do Atlético, mas a gente sabe que com luta e com disposição, a gente tem condição de ir lá no campo deles e conseguir o resultado. Vamos conversar agora com o presidente do Ribeirão Pequeno, um grande jogo de futebol hoje aqui na cidade de Itaió, 2 a 0 e a equipe do União se recuperou, aí um empate, deixando ainda mais emocionante o último jogo desse clássico itaiuense. Realmente a equipe do Atlético estava vindo bem até então, mas cedemos o empate, mas faz parte, a gente já sabia que o time do União era guerreiro, aguerrido, tanto que vinha trazendo outros resultados ali, quando precisava ganhar, também ganhou, e tenho que esperar agora o próximo jogo para nós definir, eu espero que a minha equipe seja um pouco mais consciente, porque conforme o empate já favorece nós, mas jamais vamos vir aqui para empatar, vamos vir para ganhar novamente deles, novamente não, porque essas vezes deixamos de ganhar, e assim também aproveitando essa oportunidade de convidar os torcedores aqui de Itaió, do Atlético, do União, que venham, que vai ser no próximo domingo aqui na cidade também, e que com certeza vai ser emocionante, se esse aqui já foi, imagina o outro. Nós vamos conversar agora com o técnico, o presidente, o coração do União na verdade, né, mais um jogo de emoção, e quando se fala de União, né, de Itaió, a nível de Alto Vale, que tem uma história bonita, uma história bonita com o esporte, é emoção, né, Janjão, que a gente pôs de presenciar hoje aqui, né. Com certeza, agradecer a vocês que estão fazendo a cobertura aí do nosso jogo, e dizer que o União nunca desiste, foi provado mais uma vez, fomos até o final com garra, com vontade, talvez não tanto a técnica, mas com garra e com vontade, e buscamos o empate. E a gente sabe que no próximo domingo será um jogo difícil, a gente precisa da vitória para classificar, o empate dá a classificação para ele, mas o empate com mais de dois gols também pode dar a classificação para a equipe do União. Cidney, um belo jogo, a equipe aí com o jogo dominado, né, a outra equipe chegou ao empate, mas mais um jogo aí para quem sabe garantir a classificação, né. Foi um jogo assim que eu achei que estava controlado o jogo, e bem no fim, eles acharam um gol lá, cara, e bem no fim nós nos defendemos, complicou, complicou para nós o jogo, cara. Mas só que foi isso, os primeiros 90 minutos, agora vamos sentar e botar a cabeça no lugar aí, e tem mais de 90 minutos, a nossa equipe é uma equipe que tem banco, assim, né, para substituir bastante, e foi um jogo complicado, tumultuado, arbitragem, cara, não teve mesmo critério, nem digo, expulsou o jogador nosso ali, que fez uma faltinha normal de jogo, cara, e daí vai complicando, tirando o equilíbrio do jogador, cara, mesmo o jogador experiente vai tirando o equilíbrio, cara. E a união cresceu daí com isso, e deu empate, mas nada perdido ainda. Nós tínhamos um bom resultado, 2x0, era um placar bem elástico, só que eles buscaram empate, mas nós temos mais de 90 minutos para conseguir a nossa classificação, e vamos atrás dela. Conversar agora com o prefeito municipal presente nesse evento, acompanhando o jogo da Liga, é um campeonato de muita importância para o Alto Vale, você como presidente da MAV também, pôde prestigiar hoje na cidade de Itaió, um espetáculo, um jogão de bola aí, né, proporcionando muitas emoções no futebol na cidade de Itaió. É um jogo bastante movimentado aí, né, de 4 gols e bastante lances, alguns polêmicos, lances bonitos, na verdade eu sou o torcedor do Atlético de Brasília Pequena, a minha família é de lá, e o meu filho joga com eles também, né, mas acima de tudo eu sou taioense, se a União for o vencedor do próximo jogo e passar a frente, eu sou a União, eu sou o Itaió, e é por isso que a gente quer lutar, para representar bem o município, né, mas as duas equipes estão aí com potencial para chegar junto e quem sabe aí ganhar esse campeonato, esse ano de 2013.